E aí motorista, bom dia! Vamos trabalhar meu amigo, vamos trabalhar que as contas não tá paga não, meu negócio! O negócio da mole aqui tá? Ajeitando ali a mole ali ó, o super surto. Uhuhuhu, motorista! Hum, ei! Ontem os cabos tava assistindo nossa live ali ó, viu amigo nosso aí, que satisfação é bom que representa o nosso Paraná, lindo Paraná aí. Representando nossos amigos aí do Paraná, vem o nosso amigo aqui, Edilson aqui. Edilson, Edilson, não é Edilson? Edilson! Aí vem aqui fazer uma visita aqui, o Edilson, o motorista, quero agradecer a todos o carinho, muito obrigado, né? Vem aqui visitarmos nós na oficina no Sinop, na JL Molas aqui. E... Hoje eu acho que nós saímos daqui, tá bom? Ontem tá fazendo a live, tá lá no portão e não falou nada, a gente quer visitar nós. Morador do Paraná, aqui no Sinop, trabalhando no Sinop, né? É isso aí, fomos do Paraná, bicho do Paraná, trazendo o Sinop perdido por aqui. Ó que maravilha, satisfação aí de conhecer o amigo, pessoalmente, né? Tava no portão ontem, nós tava na live. É, eu vim aqui visitar os homens, homens presos aqui. Aí vem o nosso amigo aqui, o Paulão aqui, é lá do... O Paulo é de Araçá, né, Paulo? Guairaçá. Guairaçá, que é vizinho dele também. É, vizinho, deve dar uns 80 km mais ou menos. É bom que representa a galera aí do Paraná que tá com a gente sempre ali. Quero deixar meu forte abraço aí, uma satisfação estar com vocês. E muito obrigado pelo carinho, pela visita aqui. Eu fico satisfeito. A gente fica falando, olha a onça, motorista! Essa onça aí, eu vou falar. Aí nós fica aqui falando, falando, eu digo, mas o cabelo veio aqui. Ontem ele começou a contar, você começou a contar um pedacinho dessa onça, mas foi bem na hora que eu saí pra poder vir aqui pra você visitar. Se tivesse mesmo dado um grito, né não, Paulão? Nós estávamos ali, sentadinhos, olha o Paulo. Olha o Paulo. Mas isso aí ia atrapalhar a filmagem do sexto. Não, 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 nós ia lá, nós vimos, nós ia lá, chamávamos, não tem negócio de... Ô, meu... Vixe Maria! Ó o bicho! Tinha que vir, tinha que ser o Chaves mesmo, viu? O cara tá falando em onça, ele faz isso aí, olha lá. É pra acabar mesmo, viu? Olha a onça aí! Ô, meu Deus do céu! O que que é isso? Esse cara é... Ô, Zé, não cabe pra comer fumar, não, Zé? Não me deu o telefone. Pessoal, nós estamos aqui ainda no Sinopinho, aqui, no Sinop, Mato Grosso. Sinopinho? Hoje, hoje, graças a Deus, nós vamos finalizar nossa... Hoje sai, né, Zé? Vai, sai, porque acabou o dinheiro, né? Nós não tem crédito. Acabou o dinheiro e acabou a balança. Oi? Vou só aqui disso, rapidinho. Olha aqui a balança que o Zé queria dar uma viagem ainda, ó. Olha a balança que o Zé... Ele disse que dava pra dar uma viagem ainda, ó. Mostra aqui, Zé. Acabei de lavar a mão. Levanta aí. O Zé disse que ia dar mais uma viagem nessa balança, ó. Com essa balança. Ele disse que ia dar mais uma viagem. Será que acredita? Vou te falar, viu? Ó. Não, mãe. Ó, Crauto. Virou papel. Mas ele pode dar mais viagem com ela. É, não é? É só jogar dentro da caixa e levar agora. Não, ele vai... Isso. Ele vai dar mais uma viagem com ela, mas... Dentro da caixa, dentro da caixa. Eu vou te falar, viu? Isso aqui, pra falar a verdade, tá me coçando as mãos, pô, em cima da carga. É, né? Não, se eu tivesse carregado de sucata pra ir pro Marabá... Ela já tinha subido. Você tem que fazer ele cortar a mão nesse ralça aí, ó. Não, é o cara que fica falando negócio de sucata, vem lembrar de sucata. O sucata é bom que só estraga uma vez também. Oi? É, carrega uma vez, não tem mais o que estragar mais, né? Ô, Zé, não cabra pro meu vídeo, não, Zé. Beleza? Ô, Nilson. Obrigado. Beleza, satisfação em conhecer você. A satisfação é minha. Todo mundo que assiste nós. Tive o prazer de conhecer um colega de trabalho aqui nosso, que tava ali. Ô, motorista, eu te conheço, motorista. Eu já te vi ali, motorista. Beleza? Forte abraço, tá aqui eu e o Zé da Mula ali. Abraço, cara. Nossa manutenção. Nossa vizinha aqui. Tá aí, ó. Vizinho, ó, vizinho, né? Vizinho, vai da sala. Arrasar, arrumar. Arrasar, arrumar. Viu, tu quer falar lá? Tá. É, porque a antiga negócio de milha-gerais, a gente tá parando. É. Ó, hoje fica a camisa, mas não é a da Brana. É, aí tipo assim, eu não vou falar pra vocês que o Zé não tomou banho, que eu fiquei vigiando o Zé ontem. Não banhou, a luz ficou acesa, eu fui lá, desliguei dando espaçada. Eu ia até filmar pra vocês, mas eu cansei de olhar ele. O que ela de onde é, caçambia? Aparece? Não. Já puxou? Não, o cara que puxou o Santos, no Guarujá, ali, porque tem muito açúcar lá no Guarujá. Não, não. Aí, meu amigo, já tem já um lá, né? É, inclusive tem o nosso amigo, o Fabão lá de Guarujá, que puxa lá também o açúcar, ali, um negócio de contêiner, igual um macronomento. Aí, esses caras é meio complicado, inventam negócio de caçamba, pequeno negócio de fila. E agora não para nada, tá um frio lá, não dá? Agora não tem, agora não. Quem é que toma banho, meu amigo? Mas, enquanto ele não fizer o bolsa-chuveiro, meu amigo, ninguém banha. Fazer um bolsa-chuveiro pra banhar. Ele quer água quente aqui no Mato Grosso. Pra acabar mesmo. Não, não, não. Fazer um encanamento radiador pra ele. Mas o banho é facultativo, ele não é necessário. É, no Japão não é só um dia, assim, um dia, não. No Japão, né, mãe? Onde tinha uma pessoa, acho que brasileira, lá no Japão, você viu aí? Eu vi, eu vi. Do Japão. Da Argentina, poxa, é uma satisfação aí. Beleza? Quero agradecer de novo o nosso amigozinho, o Edilson. O Paulão tá aqui do nosso lado. O nosso colega de trabalho tá aqui arrumando o cabelo também. Não, não para nada. E esse... Você fala muito, deixa o mecânico passar também. Olha lá, ó, mecânico. Vem cá falar, mecânico. Uai, você não fala nada aqui, uai? Você fica passando pra lá e pra cá? Não, eu mexo com carcaça e mexo. Eu vou falar também, uai. Eu tô mais apurado do que eu. Ó, aqui é o soldador. Ó, o soldador que tá fazendo o serviço. O homem lá não para, não. Ele passa aqui, mas é ligeiro demais. É, eu faço serviço mesmo. É igual o tatu, só anda debaixo do caminhão aqui. Não, jovem, olha o homem aqui, ó. Sem comentário. O homem, hein? É eu que tá falando aqui? Pensa num soldador bruto, meu amigo. Ele tá desenhando na solda. Ele tá soldando, ele tá desenhando ali. Valeu, jovem. Valeu, abraço. Eu faço no lugar. No lugar. Carcaça no lugar. Carcaça no lugar. O dele, né, Zé? O Edilson, fala? É. Ele faz a ponta no lugar. Ele faz a rústica, né? Eu venho aqui, eu vou nas oficinas. Eu já até não tenho o telefone dele, velho. Vai, vem, a gente precisa um colega pra cima. Se quiser falar alguma coisa, Zé, Odilson, dá onde é? Passa o telefone. Não, pode ser telefone. Você aperta hoje? Pode falar. Ah, tá. Mas beleza, gente. Secretária do Paraná. Um forte abraço. Muito obrigado aí a vocês aí pelo carinho e satisfação, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, carinho. Pessoal aí do Sinop, forte abraço. Pessoal aí do Paraná aí. Nosso amigo Edilson aqui hoje nos representando no Paraná. Muito obrigado pelo carinho. Forte abraço. Valeu, Claudio. Tudo de bom. Olha a onça, amorto. Olha a palhança. Tá? Ó. Tá?